E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje o game que eu trago pra vocês aqui é o Robocraft, que é um game gratuito e bem leve pra você jogar em sua casa, bem divertido também. E a galera sempre me pergunta jogos leves e jogos gratuitos, então esse é um jogo leve e gratuito também, e você pode baixar ele aí no primeiro link da descrição, certo? E como é que funciona esse tal desse Robocraft? É um jogo onde você vai criar o seu próprio robô, como vocês estão vendo aqui, esse é o robô que vem aqui assim que você cria a sua conta, né? E você pode criar, editá-lo, fazer um robô do zero aqui, construir do zero, e depois você vai pra luta, pra batalha, pra lutar contra a galera, né? Bom, esse aqui é tipo nossa garagem, onde a gente vai construir, modificar, fazer as coisas do nosso robô aqui. Bom, funciona como isso daqui? Isso aqui é como se fosse um modo de criação, sei lá, vamos lá, do Minecraft, né? Onde você pode editar aqui os bloquinhos, ó, com o botão direito você tira um bloquinho, com o botão esquerdo você coloca um outro bloquinho. E tem vários, apertando a tecla Q aqui, ó, a gente vê que tem vários tipos de materiais e formatos, cada um com seu preço, e tem armas também, tem rodas. Dá pra fazer não só robôs, tá? Mas carros mesmo, pra gente sair correndo e batendo nos caras, atirando, né? Vamos jogar um pouquinho aqui uma partida com ele, pra vocês verem como é que é. Vamos ver se nosso robôzão aqui funciona. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes. Aqui, isso aqui é... É esteira de tanque. Tá, vamos tentar botar uma outra perna nele, pra ver se vai. Vai ficar um negócio meio bizarro, né? Mas acho que não vai não, cara. Até dá, cara. Pronto, mano. Nosso robôzão tem quatro pernas, velho. Será que ele vai ficar mais rápido, alguma coisa assim? Não sei. Vamos descobrir isso aqui agora. Boa, galera. Começamos aqui. E nosso... Olha só nosso robô de quatro pernas. Caraca, velho. Robô de quatro pernas. Já se viu isso? Parece uma aranha aqui andando. Olha as perninhas, ó. Bom, a gente pode atirar aqui e a gente tem que, né? Matar os caras lá, velho. Na verdade, tem esses pontos aqui que a gente tem que... Tem que pegar, não é isso? Defender? Mano, esse robô... Caraca, velho. Esse robô de quatro pernas aqui tá muito zoeiro. Muito zoeiro. Vamos pegar esse ponto aí, velho. Vai. Ah, é, cara. Tem como fazer esses voadores também. Ah, eu vou morrer. Morri. Pô, depois eu... Caraca, olha esse, velho. Tá rodando, girando, girando, girando. Olha isso. Caraca, dá pra fazer umas invenções bem da hora, né? É porque, tipo... Eu nem sei mexer direito no modo criador. Então eu nem tentei muito... Tentar fazer algum carro diferente, sei lá. Alguma coisa diferente assim. Mas é da hora, velho. Os bichos. Bom, uma coisa também que eu não esqueci de falar pra vocês. Se vocês se cadastrarem agora, a galera que estiver começando a jogar agora, vai ganhar um monte de coisa lá. Legal. E... Tipo, itens, essas paradas assim. E pra galera que já jogava, que já conhecia o game, vai ganhar muito mais coisas ainda. Então, acho que vale bastante a pena. Oi, não! Meu carrinho! Meu robô! Vamos lá, cara. Tamo aqui, tamo de volta. Tamo com o nosso robôzinho aqui. De quatro pernas. Ai, 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 ai. É só um beijo mesmo pra fazer um robô de quatro pernas, velho. Pra que tanta perna, velho? Pra que? Era pra ter colocado mais poder de fogo, mano. Pra gente matar, exterminar os caras logo de uma vez. Mas o nosso time tá na frente. Tamo com 38%. Eu acho que a gente vai levar, hein. Ó, tem um robô chegando aqui, velho. Tem um chegando aqui, mano. Aqui, ó. Toma. Vem cá, robôzinho. Vem cá, rapaz. Vem cá. Não vai te acontecer nada, não. Só vou te exterminar. Vem cá, velho. Mano, o nosso robô bate muito fraco, velho. Mas vamos atacando ele aqui, ó. Isso, rapaz. Mexe com o mage não, velho. Tá louco, cara. Aqui, ó. Robôzão de quatro pernas, velho. Cê é louco. Cê tá muito lento pra quatro pernas, velho. Os caras pegaram o ponto lá. Tá vendo aí? Ih, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não tem ninguém pra me ajudar. Ai, 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 ai. Não, não, não. Não vem atrás de mim, não. Não, seu vagabundo. Sai daqui. Sai, 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 sai. Não, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer, mamãe. Morri no ar. Morri no ar. Ai, eu tenho que fugir. Me cura alguém. Boa. Me curaram aqui. Vai, vai, vai. Se cura, se cura, se cura. Se cura, meu filho. Ah, se cura aí. Aí. Beleza. 100%. Rapaz, você por aqui, você querendo? Você tá querendo levar o ponto aqui? Não. Não, jovem. Nem assim, não. Aí. Ah, não, não, não. Lá, eu vi os caras. Me levaram. Aí, cara. Eu quero tentar fazer uma moto e um avião depois, velho. Quero muito tentar fazer uma moto. Ganhamos. Ganhamos. Já foi, velho. Aqui é Robocraft, mano. Na veia aqui, ó. Eu nasci com sangue de Robocraft, velho. Você é louco? Você é maluco, velho? Ah, rapaz. Tá achando o quê? Bom, galera. Então é isso. Se vocês curtiram o jogo, o link tá aí na descrição. Primeiro link. O jogo é bem levinho. E é de graça. É só criar sua conta aí e começar a jogar. A galera que conseguir construir e fazer umas construções malucas aí, tipo moto, avião, essas paradas, manda um print pra mim no Twitter e me marca lá, arrobaMageGamer07. Eu quero ver as construções que vocês conseguem fazer. Depois eu vou tentar fazer umas outras construções aqui e aí eu mostro pra vocês. Combinado? Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.